Você não precisa ir muito longe para perceber os benefícios da corrida. Com este tênis de corrida adidas nos pés, a sensação de bem-estar fica cada vez mais próxima. Ele foi projetado para corridas curtas, com entressola Bush, que oferece um retorno de energia incrível a cada passo dado. O solado Straight Web flexiona-se naturalmente para uma corrida energizada, e a borracha continental proporciona mais tração. O valor desse tênis pode variar entre R$ 899,99 a R$ 999,99.